Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã de sábado eu recebo o doutor Araré Carvalho. O doutor Araré é doutor em ciência política. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT Araré. Bom dia Tedesco, bom dia a todo mundo que ouve a gente. Estamos aí para bater um papo sobre política em ano de política. É, aproveitando aí a vasta experiência e o doutorado do Araré, a gente vai falar sobre um quadro político que a gente está prestes na eleição, falar de fake news. Aliás, fake news, Araré, isso é uma coisa nova? Como é que é essa história de fake news? Olha, a história de fake news é antiga, né? Na verdade, o nome é mais recente, né? A gente usou esse termo na eleição americana, das notícias falsas. Mas se vocês lembrarem, quando sua mãe falava que você não tomava leite com manga, já era uma fake news já, né? E a gente acreditava, né? Eu até hoje não como manga comidas morrendo por causa do leite. É, então, você imagina, tem muitas fake news, né, Tedesco? E não só isso, né? A gente vai pegar aí na história, muitas histórias mal contadas. Eu estava até conversando aqui antes com o Tedesco, falando justamente sobre, uma vez que a Veja publica uma reportagem de brincadeira de uma revista científica americana, dizendo que cruzou o DNA de boi com tomate, nasceu o boi mate. Mas isso aconteceu? Aconteceu, né? Eles falaram que era um tomate com sabor de carne de boi. Na verdade, era uma brincadeira da revista científica. Mas aí, mas publicaram como brincadeira, não? Não, publicaram como verdade, como se fosse verdade. Realmente é isso, né? A questão da verificação da fonte. A questão da fake news, viu, Tedesco? Ela não é nova, mas o que a gente tem de novo nessa questão, que eu acho que é importante... Eu acho que é só expressão, né? Fake news é americanizado e tal. Sim, sim. Mas tem um conceito que está por trás dela que é muito interessante, que é a pós-verdade. Que, inclusive, foi até termo, né? Foi o termo do ano, acho que há uns 3, 4 anos atrás, né? No dicionário de Cambridge. Pós-verdade? É, pós-verdade. Porque quando a gente pensa em fake news, a gente pensa numa mentira. Sim, uma notícia falsa, né? Tá inventando aquilo. A pós-verdade, ela vai dizer que a gente, muitas vezes... Por que a gente compartilha fake news? Muitas vezes. Porque aquilo que a gente recebe vai de encontro com o que a gente pensa, ou o que a gente gostaria. Então, se é uma fake news falando mal do candidato que eu não gosto... Ah, eu vou compartilhar. E muito possivelmente é verdade, porque você já está pré-disposto a isso. Acreditar naquilo. Sim, você não vai lá consultar, ver se é, se não é. E o conceito de pós-verdade é justamente isso. A fake news tem muito a ver com o aspecto emocional nosso, né? A gente quer acreditar naquilo e acaba compartilhando. E tem um outro dado importante também em relação à pós-verdade, é que muitas vezes você pega uma parte, um trecho... Pós-verdade seria verificação daquilo? Não. Não, a que a verdade aparece no final. A pós-verdade é quando a gente adapta a realidade à verdade que a gente quer. Ou seja, existe uma realidade que está lá e a gente faz um recorte dela. É igual quando a gente pega uma foto nossa mais bonita e publica. Aí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, não é bem aquilo. Você fala, opa, o que aconteceu? É porque ela pegou um ângulo, um momento em que ela ficou bem. Mas não significa que ela é daquele jeito. A pós-verdade ela trabalha muito com isso. Você pega uma notícia, recorta uma parte que te interessa e joga a luz sobre isso e esquece, por exemplo, o contexto. E geralmente quem faz isso daí não tem responsabilidade com o jornalismo, com o que está sendo feito, né? Que é uma coisa... É outra coisa que eu bato, né? Sempre que você lê uma notícia tem que ver quem publicou isso, quando publicou, quem é o editor, quem é o jornalista. Segura. Exatamente. Ela vende uma fonte segura. Isso. Quando você vê esses sites que hoje a internet, por um lado, ela democratizou, mas ela gerou um culto ao amador, né? Esse amadorismo. Porque a gente sabe, vocês sabem muito bem, a imprensa tradicional, é lógico que ela vai ter vertentes, essas coisas, mas existe uma série de critérios, né? Para você poder publicar uma matéria. Você tem que ouvir o outro lado, você tem que verificar as fontes, confirmar. Isso não tem nesse jornalismo que tem um vínculo muito mais político ou o interesse muito mais em criar alguma celeuma do que propriamente informar. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, ah, porque a mídia, a grande mídia, calma lá. A grande imprensa, a imprensa marrom. É, ela desempenha uma função importante. Eu também acredito nisso. É muito importante, que é justamente isso de verificar, de averiguar, de pesquisar, de ouvir o outro lado, que essa mídia amadora, né, que se disseminou, não tem, ainda mais porque muitas das empresas grandes, grandes empresas de comunicação, criaram o paywall, né? Você precisa pagar para ler a notícia. Você tem acesso a três notícias. Onde a pessoa vai procurar? Nesses sites que não tem o paywall. Não paga nada. Não paga nada. E aí, às vezes, se informa mal. Muito mal. E as redes sociais é que tiveram, assim, uma... As redes sociais que deram vozes, né, a essas possíveis fake news. Sim, eu sempre digo, a internet, ela é um instrumento. E quanto instrumento, ela é neutro. O uso que a gente faz dela é que vai determinar se ela vai para o bem ou para o mal. De fato, você tem toda a razão, né? As redes sociais, os comunicativos, os aplicativos, perdão, de comunicação instantânea, também colaboraram muito nisso. Porque, primeiro, que você divulga muito rapidamente, então isso forma uma corrente, uma teia muito rápido. Aí você está falando do WhatsApp. Isso, WhatsApp, Telegram, né, e todos os outros. Isso, né, forma uma corrente muito rápida que você não tem como verificar isso. E aí, de novo, cai naquilo que a gente estava conversando, né, nos meus gostos pessoais. Se eu concordo, eu repasso. Se eu não concordo, eu não repasso. Eu não repasso. Essa aqui não está me agradando. Isso, não é verificação nenhuma. Então, é muito complicado. Mas eu acho, também, por outro lado, que a gente não pode mais, mais uma eleição, dar desculpa de que, ah, eu não sabia. Pô, a democracia, ela é boa, Tedesco. Não porque ela é infalível, mas porque ela é pedagógica, né? A gente vai aprendendo eleição pós-eleição. A gente vai melhorando. A gente não pode ficar dando desculpa. Olha, somos uma democracia nova para o resto da vida, né? A gente tem que... E nenhuma democracia nasce pronta. Não, não nasce. Aliás, a gente, né, como diz, acho que é o Cortella, né, que fala que a gente vai morrer em formação, né? A gente morre aprendendo. Mas a gente tem que parar com algumas coisas, algumas desculpas. A gente não pode mais falar, ah, eu não sabia. Pô, a gente tem onde verificar. A gente tem mais de um site de verificação. Tem vários sites de verificação. Você pode verificar por si próprio. E sempre eu digo, né, a gente tem que parar com uma coisa que me parece muito ruim. A gente trata político como ídolo, né? Pelo amor de Deus, a gente não é mais adolescente. A gente tem que pensar a política do ponto de vista racional e lógico. Ficar nessa coisa de idolatria, pra mim, é uma coisa assim, sabe? Beira o ridículo. Mas, Araré, mas também não tem a outra situação que o político também é o que mais é atacado. Assim, além de, tem aquele que é idolatrado, mas tem aquele que é muito atacado. Porque, de repente, ninguém sai xingando aí uma autoridade, né, que não seja política. É, por quê? O político, como depende do voto, ele vai pra rua, então ele sofre os ataques também. Isso... Pode falar. Não, tô errado? Não, você tá certo. Assim como tem a parte que é idolatrada, tem a parte que... É, primeiro, Tedesco, que houve aqui no Brasil, né, recentemente, recentemente, que eu coloco assim, nos últimos 20 anos, um processo de demonização da política. Ah, é verdade. A política é um espaço sujo por si só, as pessoas que estão no meio político são pessoas sujas. Olha, a política, de certa forma, ela reflete, com mais intensidade e menos intensidade, os problemas que estão postos na sociedade. É óbvio que, se a gente for pegar o nosso parlamento, ele não é, ele não representa a diversidade da sociedade. Não tem muitos negros, não tem muitas mulheres, a gente precisa melhorar isso. Mas, quando a gente fala que a política é um lugar sujo, a gente tá meio que falando, olha, não vai pra lá, não, que lá não resolve nada. Pelo contrário, tudo é político na nossa sociedade, Tedesco. Sim. A gente tá com papel aqui, né, a gente chupou um picolé, a gente tá com papel na mão. Se você opta a jogar pela janela do teu carro, ou se você guarda no bolso pra jogar no lixo, você tá tomando uma decisão política, porque a política é a gestão da vida coletiva, a gestão da cidade. Quando você joga no chão, você tá falando, olha, pra mim, não importa, não sou eu que vou pegar aí mesmo. Quando você guarda e vai jogar lá, você vai falar, olha, tô pensando coletivamente, tô pensando que a cidade não é só minha dos outros. Então, imaginar que existe algo fora da política é conversa pra boi dormir. Toda decisão, todo ato nosso é político. Passa pela política. Passa pela política, aí a gente tem que se apoderar dela. Quer dizer, então, que você, que é uma pessoa de bem, um exemplo, você que tá nos assistindo, é uma pessoa bacana, é de bem, pensa no bem coletivo, na sociedade, no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento econômico, e é honesta, obviamente, deveria, então, se interessar pela política. Sim, deveria... Pra não ficar essa coisa demonizada, né? Sim. Porque essa parte que foi demonizada aí, que nos últimos 20 anos, também é reflexo de quem tava governando, né? Sim, sim. Porque se você tem um governante envolvido em corrupção, você tem lá um presidente, você tem ministro, você tem isso, aquilo, todo mundo envolve em corrupção com vários zão da vida aí, petrolão, mensalão e outras coisas mais. Aí você fica, de uma certa forma, você transmite isso pra sociedade, como aquele ambiente é totalmente um ambiente tóxico, poluído, corrupto. É, muita gente... E aí é demonizado, né? Sim. Aí o político é demonizado. E as pessoas vão dizer, olha, independente das pessoas, porque o sistema já tá formatado de um jeito que vai levar pro caminho da corrupção, muitas vezes vai dizer isso. Mas o sistema depende das pessoas, né? Depende, exatamente, é isso que eu digo. Então a gente tem que tomar cuidado... Quando você começa a colocar pessoas que interrompem esse sistema, seria uma solução ou não? Então, eu não sei... Como tem que ser muita gente pra poder interromper o sistema? É, você teria que ter uma reforma muito grande, né? Principalmente no nosso parlamento, que às vezes a gente fala, pouco, mas é o que tem mais... Dentro desse sistema nosso é presidencialista, mas o parlamento, como vocês devem ter observado nos últimos anos, ele tem uma importância, ele que vai pautar os temas que vão ser votados. Ele pode votar impeachment ou não votar impeachment, ou seja, ele tem um poder muito grande o parlamento. Então, quando as pessoas falam em mudança, em renovação, em mudança política, eu sugeriria elas darem mais atenção pro parlamento. É óbvio que o presidencialismo, o presidente é importante, mas o parlamento é muito importante nesse processo. E quando a gente fala de parlamento, estamos falando de senadores e deputados. Isso, deputados. Federais. Federais, exatamente. A gente tem que pensar nisso, porque se vocês pararem pra pensar nos últimos grandes acontecimentos políticos do Brasil, sempre o parlamento tá ali envolvido, né? Seja... Em todos os acontecimentos, em toda a história. Sim, sim, sim. Então, ele... O presidente... Tudo passa pelo parlamento. Tudo passa pelo parlamento. Tudo passa pelo parlamento. E outra coisa que você disse sobre a questão da ética, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que cobrar um comportamento ético do político, e nesse sentido, por que ele pode ser xingado, né? Porque, em tese, ele se coloca num espaço público e discutindo o público. Então, ele tá lá pra ser elogiado e ser criticado. Eu não... Eu não... Do mesmo jeito que eu condeno a idolatria de político, também acho que xingar por xingar é horrível isso. É de baixo nível. E não agrega nada, no final das contas. Mas, assim, o que eu penso é que, muitas vezes, a gente tem uma cobrança ética muito grande. É uma característica nossa. A gente é muito... A gente cobra muito fortemente a ética do outro, mas somos extremamente permissivos com a nossa própria. Isso é um problema. Então, quando a gente fala mal do político, do sistema político, a gente tem que se vigiar um pouco também. É. Até que ponto a gente, naquela condição, faria diferente? Até que ponto a gente não é permissivo com os nossos erros, com a nossa falta de ética do dia a dia, né? Quando a gente está acionando uma vaga que não é pra nós, quando você... Uma vaga de deficiente, uma vaga de idoso... É, rapidinho, porque tem tantas e não vai ser essa que vai atrapalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente é extremamente crítico, né? Como político, como tem que ser, mas relativiza demais a nossa falta de ética às vezes. E, às vezes, uma pessoa dessa daí, depois atinge o poder e dá um outro problema, né? Porque tem um ditado que diz, quer conhecer o homem e dê poder a ele, né? E você vai ver quem que ele é de verdade. É a síndrome do pequeno poder, né? Exatamente isso. Você chega num cargo... Porque você nunca se corrompeu porque nunca quiseram te corromper, né? É, pra você ver a hora que você estiver vivendo aquele momento lá, como é que você vai se comportar, né? É legal. Araré, nós vamos pra um breve intervalo e a gente volta num minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô vem com muito bom humor. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo pra ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta com o doutor Araré Carvalho, que é cientista político. Doutor, falando um pouquinho da eleição desse ano de 2022, a gente começou a falar de fake news. Como você vê o impacto das fake news na eleição de 2022? Olha, Tedeschi, eu acho que ainda vai ter um impacto grande. Com todas as campanhas que estão sendo feitas, medidas de tomada. Ainda vai ter um impacto grande, mas eu acho que vai ser menor do que a eleição passada. Primeiro porque, assim, eu acho que nesse processo de amadurecimento da democracia, a gente tem que pensar que as pessoas, principalmente quem está ouvindo a gente em casa, tem que pensar que a gente tem que ser mais programático, né? Deixar de lado também só o que vem no WhatsApp pra gente, no Telegram, e pensar também um pouco sobre a própria estrutura, né? A gente está votando numa pessoa que vai ocupar um cargo. Então, a gente tem que fazer uma seleção dessa pessoa. Como se fosse... Eu não gosto muito desse paralelo, mas vamos usar ele pra efeitos aqui práticos, né? Como se você fosse contratar um servidor pra você, um empregado. Tem que pegar o currículo dele, né? Tem que pegar o currículo, ver o que ele fez. O que ele está propondo pra você, porque aí a gente vai pra um lado mais da racionalização e da lógica. E quando a gente racionaliza um pouco mais isso, deixa um pouco de lado o fígado, né? Deixa de lado as emoções, a gente começa a ver com mais clareza. Então, eu acho que ainda vai ter um impacto grande nessa eleição. Quer dizer, então você combate a fake news fazendo lá a verificação daquela notícia. E antes de compartilhar, dá uma olhadinha. E pra poder mudar esse cenário que a gente falava, é observar o currículo de cada candidato. Essa seria a reforma que você falou. Eu acho que é fundamental, porque a gente tem que votar mais em projetos do que em pessoas, né? Porque se a gente personaliza a coisa, o sujeito, aí é um pouco da nossa herança portuguesa, do mito sebastianista, né? Esperar o nosso Redentor, esperar o cara que vai salvar a gente de todas as agruras. E não vai, como a gente falou no bloco passado. Participe da política se você acha que você é uma pessoa capacitada pra isso, boa. Nem que você não se ache capacitado, comece a participar. E não é participar só no período de eleição. Onde você pode atuar mais fortemente, entendeu? Na Câmara Municipal do seu município, saber o que está sendo votado, se apropriar dos debates. Então, a política não é um lugar sujo, é um lugar pra todo mundo. E a gente deve exercer ela durante os quatro anos. O que eu penso é o seguinte, assim, pegando o gancho da sua fala, por exemplo, tudo passa pela política. Por exemplo, uma escola, uma estrada, uma rua asfaltada, ou seja, tudo passa pelo político. Porque o político é que está lá no executivo, no legislativo, pra executar. Então, a importância da política... É fundamental. Você vê, municípios desenvolvem, outros não desenvolvem, estados crescem, outros não crescem. Países, a gente vai falar da Venezuela. Venezuela, eu estive lá em Roraima, eu vi a situação dos venezuelanos, eu estive em Boa Vista. É vergonhoso. Se você andar aqui pelas ruas de Rio Preto, que é um país que era rico, ele foi totalmente destruído, porque fizeram uma escolha errada lá na política. Então, a gente pode afirmar, se eu estiver errado, Anade, tudo passa pela política em termos de coisa pública. Tudo passa pela política e a gente tem que pensar também, eu acho que tem isso, começar a pensar num processo de descentralização. A gente dá tanta importância pra eleição federal, ela é importante, mas aonde a gente pode mudar efetivamente é nos municípios. Tanto os recursos deveriam ser mais concentrados nos municípios, nos estados, porque o município sabe as agruras, sabe as necessidades do povo. Não é tanto o governo federal. Igual você pega aqui... Você vê virtude, por exemplo, quando você tem um candidato a presidente que se declara amar o país. Ou você tem um candidato a prefeito que se declara, não é eleição de prefeito, mas vamos falar, ele ama aquela cidade. Ele nasceu ali ou não nasceu ali, ele constituiu família lá, construiu patrimônio. Então, tem amor pela cidade. Meu vereador, essa importância pesa. Eu acho que você ter vínculo, o lastro é muito importante, né? A gente tem essa questão afetiva muito, por exemplo, se você construir o vínculo naquele estado, naquela cidade, é lógico que você vai desejar fazer o melhor por ela, mas eu acho que não é só isso que leva em conta. Pelas pessoas também, né? Sim, é porque é só de boa intenção, como a gente conhece o belo ditado, né? Então, não vale só isso. Não vale só isso, eu acho que é fundamental ter conhecimento. Nesse sentido que eu estava dizendo anteriormente, eu acho que a gente deve pensar cada vez mais nessa descentralização, política, né? O que seria a descentralização? É a gente dar mais força para os municípios, porque o município... É onde acontece as coisas. É onde acontece. É onde a gente vive, né? De mais verba, porque em tese o vereador e o prefeito têm muito mais conhecimento das necessidades locais do que... Então, você, por exemplo, vamos entrar numa questão aqui mais prática. Você vota aqui no município de Rio Preto, você vota em candidatos a deputados federais que moram em São Paulo. Você pode fazer isso, não tem problema, está lá. Mas ele conhece a realidade de Rio Preto? Ele vai vir quantas vezes em Rio Preto? Uma vez na campanha se veio. Não, e nesse ponto aí nós entrevistamos o prefeito aqui da região e reclamaram. Falei, os deputados levaram votos aqui e nunca mais voltaram na nossa cidade. Levaram mil votos e não voltaram mais na cidade. Não voltou porque ele é mau caráter? Não necessariamente, porque ele tem umas demandas lá na cidade. E se ele teve mil votos aqui, lá na cidade que ele representa, ele teve 50 mil, 100 mil. Sim, a gente teve candidato aqui com muito voto. Então, a gente não tem ainda voto distrital, mas sempre que eu posso, eu digo, olha, a gente tem que votar em que a gente pode cobrar. Nós fazemos o voto ser distrital na hora de escolher o candidato. E aí a nossa região ficou com pouquíssima representação, não é? Ficou pouca, porque a gente perdeu muitos representantes por conta de pessoas que votaram. E aí eu estou dizendo que tem legitimidade total, mas eu estou dizendo, fazendo um apelo à consciência. É muito melhor a gente ter pessoas próximas que a gente pode cobrar de fato e que conhece a realidade. Tem que ter um candidato de Guarulhos ou da Grande São Paulo que, infelizmente, ele não conhece a nossa realidade. E você conhece ele ali fazendo uma gracinha lá na rede social, fazendo, né? É, vem numa festa do peão, come um pastel aqui no mercado municipal. Fazendo as pessoas passarem vergonha aí com entrevista, com celular. É isso aí, é isso aí. Então, mas agora diz uma coisa. Falando ainda sobre essa eleição, eu queria abordar, Araré, urnas. A urna eletrônica é confiável? Olha, doutor Tedesco, pelo que a gente vê, ela é... É a mesma tecnologia de 96, quando foi inaugurada? Não, na verdade, ela foi melhorada, né? A criptografia dela, né? Ela foi apurada. O código fonte dessa criptografia, né? O que é criptografia? Quando você pega a informação do jeito que ela é posta lá e você vota, eles transformam num código para não ser acessado e só vai... Esse código só vai ser retransformado na base. Primeiro ponto, não tem vínculo com a internet, não tem ligação na internet à urna. Mas como é que é transmitido? Aí sim, quando você transmite, sim. Mas você transmite por um canal de intranet. É diferente? É diferente, é. Você não tem... Ela não está dentro do acesso de todo mundo. Não é uma coisa que você pode hackear, por exemplo. A transmissão é confiável. Sim. E o que mostra para a gente, assim, todos esses anos que ela vem sendo usada, o código fonte foi aberto. Você tem uma série de instituições que já fizeram essa verificação, universidades, a própria OAB já fez essa verificação. Ela vem se mostrando confiável. E sempre que tem alguma denúncia, por exemplo, essa denúncia não se efetivou, não se mostrou verdadeira. Eu acho que as pessoas pegam, mas tem alguns países que não usam. Olha, nem por isso a gente tem que voltar atrás. Alguns países, igual os Estados Unidos, você viu que a confusão que é a apuração lá. Mas vou voltar atrás, você vai falar do voto impresso. É isso que você pensou. Agora, veja bem, eu vejo o ministro do Supremo falando que vai voltar atrás, voltar com o voto impresso. Mas a proposta que se tinha e a origem dessa legislação da urna eletrônica não é retornar ao voto impresso, é imprimir o voto eletrônico. Ou seja, você vota eletrônico, aí a impressão do voto vai para uma urna. Igual quando você paga o cartão de crédito. Às vezes a pessoa pergunta para você assim, você quer... Ou você faz um jogo de loteiro. Você quer a sua via? É, você quer a sua via? Aí eu falo, ah, quero a via, não quero a via. Eu sou advogado e eu vejo muitos casos de cidadão compra lá R$ 200 e a maquininha passou R$ 2 mil. Não estou dizendo que... Mas já havia acontecido. Passa R$ 10 de R$ 200. Então, é importante você pegar a via. Quando você vai na loteria fazer uma aposta, tem até um canal aí que brinca com isso, você faz o seu jogo e pega o seu recibo da aposta. Quando você faz um depósito bancário, embora que você está lá, constatou, já entrou na conta aqui pelo aplicativo, você ainda pega o recibo. Então, qual a dificuldade, Araré, de se imprimir o voto no Brasil? Por que essa, com todo o respeito à justiça eleitoral, que acho que faz um trabalho brilhante, mas por que não cede a esse pleito de imprimir? Por quê? Ah, deu um problema, não ficou confiável, estou questionando, então vai. Conta aí e vê se bate com a urna. Como é que você vê isso? Eu vejo, sim, um problema, dois, na verdade, né? Porque se a gente, primeiro que é a questão logística e de valor, né? Porque vai ficar bem caro para a gente ter impressoras, mas tirando essa parte, a gente pode também pensar duas coisas, né? A primeira delas, vai imprimir e vai cair lá esse voto, né? Quem vai conferir se esse voto foi do jeito que você fez? Você vai olhar antes de colocar lá isso? É, pelo que eu vi no projeto, tem um protetor lá, um vidro que protege, que você não tem acesso. Aí imprime, você confere e dá o ok e ele cai. Sim, nesse caso, sim. E sem possibilidade da pessoa levar, porque aí a gente pode estabelecer voto de cabresto novamente, né? Nessa questão também de levar, teve uma decisão do Alexandre de Moraes, o ministro, dizendo que não pode entrar com o celular. Muita gente questionou. Eu dou razão ao ministro nesse ponto, por quê? Porque você pode fotografar, né? Fotografar lá o voto para aprovar lá para o candidato, ou para aquela comunidade, ou sei lá, para aquela milícia, não, ó, votei no candidato que você me pediu aqui. Então, eu concordo que esse voto é secreto, e você pode até falar em quem você votou, mas você não está obrigado, ou não pode estar sujeito a nenhuma prova que você poderia ter produzido e não produzido. Então, eu concordo com isso. Como é que você vê a questão do celular? Eu acho que... Quer dizer, levar o voto impresso para casa não se... Impótese alguma. Do celular também dá para enganar, porque você digita lá na tela o número, tira a foto, depois você dá a corrigir e vota em outro. Dá para você fazer isso também. O que eu acho que a gente poderia fazer para resolver essa celeuma, ou até para a gente ter continuidade... É, entende, mas então não levar o celular. Não, não, eu acho melhor não, né? Melhor não levar. É, para quê? Você vai votar. Entendeu? Depois é, se você acha que é necessário. Então, essa proibição aí, imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu sou favorável. E você... Eu também, também, também sou favorável. É porque, veja bem, você não vai ligar para ninguém, né? Você não vai ligar para ninguém, vai? Você vai votar e vai telefonar para alguém? E evita também dor de cabeça para os mesários ter que ficar lá. Vamos logo, porque a pessoa fica tirando selfie, leva filhos indo para tirar foto. Eu acho que é assim, tem que se cele, vai ter muita gente para votar. Exato. E é uma eleição que tem muitos candidatos, é isso que você está dizendo? Muitos candidatos, exatamente. Quer dizer, não é um voto rápido, né? O prefeito e o vereador. Pode levar colinha, né? Normal, tudo bonitinho. Pode levar, mas é demorado. Colinha no papel, né? Sim, no papel. Então, só para terminar essa coisa, eu acho que, de repente, para a gente seguir o debate político, que é mais importante do que a questão técnica, de repente, pegar por amostragem algumas urnas e implementar esse processo de voto impresso, amostragem, para a gente poder verificar isso. É igual quando a gente faz um exame de sangue. Não precisa tirar nosso sangue todo para testar ele. Faz uma amostragem e vê se bate. Até para a gente poder, viu, Tedesco, superar essa celeuma, para a gente poder focar no que importa, que é o debate político, de fato, de propostas e ideias. E esse debate político dessas eleições? Está polarizado? Não tem jeito? Como é que está? Está polarizado e não tem mais como voltar atrás. Infelizmente, você vê a pessoa falando ah, fulano de tal é preparado, capacitado, mas, infelizmente, não vou votar nele porque não tem chance. Ou a candidata foi muito bem no debate, mas, infelizmente, não tem chance. Olha, meus caros, todo mundo tem chance. É só você votar, entendeu? Mas o brasileiro tem uma cultura de não perder o voto, né? É uma besteira, né? Mas não é só no Brasil, Tedesco. Porque essa coisa da polarização, se a gente for pegar as grandes democracias do mundo, também vai acontecer. Pega os Estados Unidos, por exemplo. É, sim. Lá sempre é polarizado. O pessoal fala, não tem só dois candidatos? Não, tem mais candidatos do que dois. Mas não parece que só tem dois partidos grandes lá. Sim, exatamente. Democrata e republicano. Inglaterra, mesma coisa. Lá toda a vida é polarizada. França, mesma coisa. Não é uma questão do Brasil. Aqui é polarizado. Então, de novo, vai ser um voto. Muito mais, às vezes, não estou votando no candidato que eu prefiro, mas estou votando contra o outro candidato. O que é péssimo isso, pensou? Não estou escolhendo a comida que eu quero, mas estou escolhendo uma outra comida porque eu não quero que a comida que você peça venha. Araré, a importância do voto para a presidente da República nesta eleição. Vai definir que Brasil você quer? Que Brasil o eleitor vai querer? É. Porque são duas situações muito antagônicas. São dois projetos bem diferentes. Bem diferentes. Um defende o aborto, o outro é contra o aborto. Um legalização de droga, o outro contra as drogas. Um ideologia de gênero, o outro... Mas acho que essas questões nem são pautadas. Você pega aí, por exemplo... A economia. Um pretende tirar o Estado do peso, o outro quer mais... Como é que é? É muito difícil a gente discutir isso. As questões... As questões... Eu acho que as questões... As questões morais, as questões ideológicas, como você disse, questão de aborto, drogas, as questões não são pautadas porque elas são questões que dividem muito a população. Então, como não foram pautadas, por exemplo, se a gente pegar o governo do Lula, em oito anos nunca foi pautado isso, eu acredito que ele não seria bobo de pautar isso agora, ainda mais na época de eleição, quando isso divide. Do outro lado, se a gente pega o Paulo Guedes, que era para ser mais liberal, o Estado se endividou bastante agora, dando bolsa para os caminhoneiros, para os taxistas e aumentando... Então, o discurso, que era um discurso mais pró-mercado e menos Estado, na verdade, se mostrou bem em Estado nos últimos anos, nos últimos meses. Então, você fazer essa balança, falar, olha, aqui termina um, aqui começa outro, é muito difícil você fazer isso. Mas a importância do voto para a gente terminar que o nosso tempo está acabando. O voto sempre é muito importante. Acho que todo mundo deve votar essa eleição. A gente teve muitas existências nas eleições passadas. Eu acho que vocês devem se atentar... Não se abster. Não se abster. Se atentar aos programas, aos candidatos. Cair fora desse negócio do voto útil, ou votar em quem vai ganhar, que é uma outra besteira sem tamanho. E, acima de tudo, se ater, eu acho, aos projetos políticos que estão em jogo, às propostas. Ah, mas é proposta, não tem muito... Gente, é o que a gente pode se basear nas ideias que eles estão propondo para a gente. A partir disso, a gente discute e cobra nos próximos anos. Mas, acima de tudo, a gente se inteirar dessa eleição e tentar fugir, como você já disse bem, aqui das fake news. Tá certo, Araré. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma grande honra. O nosso tempo acabou. Um ótimo sábado. Um feliz sábado. E o seu voto é muito importante, que, como o Araré disse, você vai decidir o Brasil que você quer para o futuro. Um grande abraço.